Então vamos agora ler o texto que vai servir de base aqui para o nosso programa que foi retirado lá do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec no seu capítulo sexto, o título é O Cristo Consolador, o jogo leve. Diz Jesus em Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Allan Kardec comentando este trecho do Evangelho de Mateus diz Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas perda de seres amados encontram consolação em a fé no futuro em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que ao contrário nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi o que levou Jesus a dizer Vinde a mim todos vós que estáis fatigados que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei mas esse jugo é leve e a lei é suave pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6 O Cristo Consolador, o jugo leve e nós vamos agora eu esqueci de falar também do nosso WhatsApp você tem o WhatsApp também no telefone 984-86-7633 984-86-7633 como mais um recurso para participar do programa nos enviando mensagens. E agora vamos trazer os nossos debatedores a Luísa Guigino, Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares para responder a pergunta da produção do programa eu acho que uma pergunta que nós precisamos entender o que Jesus quis dizer quando ele afirmou que o seu jugo era leve ele coloca aqui, deixa eu ler literalmente aqui para a gente pegar novamente Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo a Luísa Guigino o que Jesus quis dizer com é suave o meu jugo e leve o meu fardo nosso abraço amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro nós esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo ele devia ser lido por nós em todos os momentos de dificuldade porque ele nos alima ele nos consola ele nos orienta aliás como a doutrina dos Espíritos de modo geral mas nesse capítulo 6 do Evangelho Cristo Consolador nós vemos exatamente isso que você está chamando a nossa atenção com relação a esse jugo e essa esse fardo então o jugo é a própria lei de Deus e nós vemos que nós estamos sujeitos o que é o jugo? o jugo é aquilo que coloca nos animais para conduzi-los e nós todos somos conduzidos pela lei de Deus pela lei divina e Jesus veio exatamente para tratar desse assunto quando nós vemos nesse próprio capítulo no item 5 mais adiante desse que nós acabamos de ver com página de abertura que a vinda de Jesus para nós foi para nos trazer a verdade e dissipar as trevas isto é para nos mostrar o caminho não é à toa que ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for por mim então é dentro desse aspecto que nós devemos entender que o nosso caminho é aquele que nos é mostrado por Jesus mas para caminhar nós temos que aplicar aí o nosso esforço a nossa vontade que é precedido pelo nosso entendimento que é a lei que é o julgo que é a observância dessa lei que ele veio trazer veio corrigir para todos nós então o espiritismo ele se reveste das duas características que são importantes ele é esclarecedor e ele é consolador vemos aí o Aloysio Guigino vamos ouvir agora Maria de Fátima Miranda e mais do que nunca essa aqui é música aos nossos ouvidos quando Jesus diz suave é o meu jugo e leve é o meu fardo é tudo que nós precisamos o problema agora é como conseguir estar neste jugo suave e neste fardo mais leve diante de uma vida tão difícil que nós estamos levando é na condição de guia modelo médico amigo mestre e irmão ele vem nos auxiliar na compreensão do reino dos céus não é e como alcançá-lo como conquistá-lo então Jesus ele não faz propaganda enganosa não é ele é um terapeuta divino e quando ele fala de brandura e de humildade ele não está querendo dizer que ser brando e humilde é ser bobo e ou alienado não é quando ele nos fala também sobre suavidade e leveza ele está nos convidando a desenvolver aconchego é o aconchego o acolhimento para que haja inclusão porque todos nós somos espíritos muito comprometidos com a lei trazemos um um trauma em nós e a nossa consciência em todo momento nos puxa para baixo nos chamando a responsabilidade de atitudes tão infelizes do passado então a suavidade e a leveza que Jesus vem nos trazer com o seu jogo é justamente para que haja acolhimento para que haja reerguimento e assim sejamos incluídos dentre aqueles que são dignos de reunirem-se num banquete onde o evangelho é o alimento maior nós observamos que ele chegou até nós em uma época todas as épocas a humanidade passa por suas crises que são necessárias e a época em que ele veio aquela religião dominante que era o judaísmo naquelas circunstâncias em que ele estava ali ele atrai para si justamente os excluídos aqueles que eram rejeitados socialmente viviam como marginais e ele dá toda uma exemplificação então ele Jesus ele não nos apresenta um receituário incapaz de ser alcançado porque ele vivenciou tudo ele atraiu para si todos os sofredores e deu dignidade a cada um deles então esse julgo leve que é a observância da lei ele nos mostra que para que nós possamos conquistar isso temos que estar sendo sinceros conosco mesmo é por isso que o desafio é grande porque ainda não somos honestos conosco mesmo Nelson a gente está vivendo aí o setembro amarelo ainda com muitas atividades voltadas para a questão do suicídio para a prevenção do suicídio nós aqui na rádio frequentemente recebemos muitas e muitas mensagens de ouvintes falando que está muito difícil para eles que o sofrimento é muito grande que eles não estão suportando e aí a gente vem aqui dizer o seguinte Jesus diz que é suave o meu julgo e leve o meu fardo como o evangelho de Jesus pode ser um recurso na vida dessas pessoas que estão dizendo que não estão suportando tanta dor tanto sofrimento bom eu primeiro queria dizer que a dimensão que a gente dá da realidade que a gente vive a gente só consegue ter dimensão exata apropriada disso depois de um tempo se você coloca alguma coisa muito muito perto do seu rosto você não vai conseguir ler se você coloca muito muito distante você também não vai conseguir para que a gente enxergue com clareza alguma coisa é preciso que ela esteja na medida exata não tão perto não tão distante assim também são os nossos problemas quando a gente passa por um problema a gente acha que aquele é o maior problema que já passou pela nossa existência mas ele está muito perto para você dimensionar com clareza o que ele efetivamente representa na tua vida depois de um tempo depois de muito tempo você também já não tem uma lembrança viva das características daquela dificuldade é preciso que haja uma distância exata para que a gente avalie com muita coerência o que a gente está vivendo portanto não tome nenhuma atitude que seja desequilibrada que seja extrema para alguma coisa que ainda não amadureceu dentro da sua mente tenha paciência de esperar e a segunda coisa e última que eu queria dizer é lembrar na verdade um texto que é muito conhecido acho que todos conhecem e que ele tem uma beleza singular é o texto intitulado pegadas na areia nesse texto brevemente Jesus acompanha uma pessoa e a pessoa olhando para o lado vê ao lado dela das pegadas dela na areia as pegadas de Jesus nos momentos mais difíceis da vida dela ela olha para trás e ela observa que há apenas um par de pegadas e ela avalia que Jesus a abandonou quando ela roga a Deus orientação sobre aquela dificuldade que vive vem a mensagem de que na verdade Jesus estava ainda no auxílio dessa pessoa e só se viu uma pegada porque Jesus a amparava no colo essa é uma mensagem que dá muito sentido da presença de Jesus na nossa vida porque nos momentos difíceis por mais difícil que pareça a caminhada não tenha dúvida Jesus está conosco a gente tinha colocado umas perguntas no facebook como nós temos feito com frequência na divulgação e uma das perguntas é a seguinte Aloysio algumas pessoas questionam tudo bem eu gosto eu me emociono com os ensinamentos de Jesus mas é muito difícil para nós seguirmos esses ensinamentos então eu coloquei lá a pergunta por que seguir os ensinamentos de Jesus é tão difícil para nós as pessoas colocam como se fosse algo impossível já que elas dizem o seguinte Jesus é Jesus eu sou eu pois é mas Jesus já foi o que você é hoje certo e apenas chegou onde ele está porque ele seguiu as leis de Deus e ele adotou o fardo e o julgo certo que ele foi colocado na ocasião nós devemos entender que o nosso o nosso planeta ou melhor a nossa vida que conforme nós aprendemos no livro dos espíritos quando fala do objetivo da reencarnação é nós caminharmos para a nossa destinação mas que para chegarmos à perfeição que é a nossa destinação nós temos que passar pelas vicissitudes da vida então é muito clara a espiritualidade é muito clara para nós porque a dor ainda é um grande incentivo que nós temos para mudarmos alguma coisa é uma coisa que nós repetimos sistematicamente e de sofrer cansa e quando a gente começa a entender que esse cansaço a gente vê o que que eu tenho que fazer para mudar essa situação e aí começa a nossa transformação então a dor na realidade é um grande eu até faço uma comparação até jocosa aquele aparelhinho que nos chama atenção para os nossos compromissos nós temos um compromisso conosco que é o tal do desperta a dor certo então a dor nos desperta nos desperta para uma necessidade de mudança então essa é a razão da dor agora o sofrimento é como nós vivenciamos a dor então quando nós temos o conhecimento quando nós temos a certeza daquilo que nós somos de onde queremos chegar é essa esse sofrimento ele é suportável perfeitamente suportável porque nos dá nós encontramos em nós as forças que nós precisamos para vivenciar ou lutar para superarmos aquela dificuldade Miranda outra questão que também é colocada por muitas pessoas o sofrimento as dores que as pessoas enfrentam as decepções levam elas a duvidarem como Nelson colocou da presença de Jesus na vida delas é como se realmente elas se sentissem abandonadas e a gente tinha colocado a pergunta que é a seguinte os sofrimentos da vida eles são um obstáculo para que nós acreditemos nas palavras de Jesus ao contrário nós cultuamos a nós mesmos é o egoísmo então quando nós encontramos um mestre que é tudo o que nós podemos imaginar de equilíbrio de sobriedade de perfeição e nós não conseguimos nós colocamos assim que podemos imaginar mas a nossa imaginação fica muito aquém então alguém que é um engenheiro sideral e vem nos ensinar é como se fosse aquele PHD em física que vai dar aula lá no maternal jardim e vai auxiliar criaturas na alfabetização se você perguntar aquela criança que está se alfabetizando se ela vai ter condições de interiorizar imediatamente o conteúdo que o engenheiro sideral vem trazer não há condições mas é nisso que Jesus fala para nós que a cada dia basta o seu mal ele nos garante que não nos deixaria órfãos mas nós não queremos sair da zona de conforto que o egoísmo e o orgulho favorecem dessa forma a chaga moral cresce então quanto maior a chaga maior o esforço que nós teremos que empreender para corrigir tudo isso para sanar essa enfermidade então o sofrimento ele é produto natural que a dor causa mas o ato de sofrer vai ficar optativo naquilo que eu vou me comprazer ou não e me fazer de vítima e de coitadinho porque olha sem crise não há crescimento a dor ela brota do momento de crise agora cultuar essa dor sofrendo lamureando é da nossa imperfeição é o nosso egoísmo porque por maior que seja minha dor ela não é maior do que a de ninguém nós só sabemos o que é o departamento do outro no dia que estivermos naquele mesmo departamento então todos nós estamos lidando com lições graves porque a hora se faz grave também para nós somos espíritos que já delinquimos muitas vezes em várias encarnações então o sino está tocando ou aproveitamos ou vamos ficar um tempo maior numa estufa porque a vitimização não nos eleva só nos rebaixa mas nós não somos mendigos no reino de Deus nos lembramos nesse momento do professor Hermógenes tem uma frase que ele diz assim que nós somos herdeiros do reino de Deus mas a bruxa da ignorância insiste em nos convencer que somos eternos mendigos então achar que o nosso sofrimento é maior e que eu não vou sair dele que as coisas que Jesus nos ensina não são funcionais é deixar que a bruxa da ignorância nos hipnotize Jesus diz que no mundo teríamos aflições e eu já falei isso aqui algumas vezes os ouvintes nos olham sentado aqui nesse microfone e não imaginam que muitas vezes nós chegamos até aqui com as nossas almas também sofridas mas nós acreditamos que parar que se revoltar que desistir não é o caminho então ainda assim ainda sofrendo ainda com os problemas que todos nós como a Miranda falou carregamos nós aqui estamos porque nós precisamos continuar o trabalho do bem e é no trabalho do bem que a gente vai encontrar forças para superar as nossas dificuldades o nosso ouvinte Graço lá de São Cristóvão Nelson ele coloca o seguinte ouvir dizer que o mundo já está peneirando isso significa que já estamos separando o joio do trigo porque Jesus fala que no final dos tempos teríamos algumas questões muito difíceis Jesus coloca que o coração de muitos iria esfriar então estamos vivendo tempos difíceis e Allan Kardec já colocava no livro A Gênese que a terra está numa transformação deixará de ser o mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração que é o mesmo comentário que faz aqui o Luiz da lei do governador a quem nós mandamos um abraço então como entender esse momento que nós estamos vivendo com essa questão da separação do joio e do trigo Graço meu caro eu tenho dito que esse movimento de transformação planetária não é uma novidade Allan Kardec já tratou dele já no livro A Gênese essa já é uma questão muito anunciada Manuel Flamengo de Miranda no livro Transição Planetária trata com bastante profundidade dessa questão os espíritos sinalizam isso há muito tempo de alguma forma nós viemos compreendendo essa mensagem mas não dimensionando como acontece rotineiramente a dimensão dessa transformação que estamos vivendo eu digo que quanto maior é a dificuldade maior é o crescimento realiza uma grande obra na tua casa e veja só o trabalho que isso vai dar depois que você inicia a obra dá vontade assim de voltar atrás arrependido de ter começado quando você dá a dimensão da quantidade de poeira de bagunça do tempo que aquilo vai demorar mas a gente só consegue colher os frutos desse trabalho quando a obra está pronta e você olha tudo pronto então é um pouco isso a gente não dimensionou o que seria efetivamente essa transformação a que a espiritualidade se referia e neste momento a gente está no meio da poeira a gente está com tudo fora do lugar mas a obra vai passar e aqueles que ousarem continuar realizando o seu trabalho para que ela termine a contento colherão os bons frutos dessa escolha aqueles que ao contrário não ousarem continuar realizando a obra deixando o trabalho pela metade não colherão os frutos desse trabalho então acredita que vai dar tudo certo porque a promessa é clara e o que a gente está vivendo não foi nenhuma novidade a gente não foi pego de surpresa então estamos aqui já chegando ao final do primeiro bloco muita gente participando a nossa companheira aqui de a Maria de São Pedro da Aldeia ela quer que o Aloysio entre melhor vamos lá ela diz que ainda não está muito bom ela quer que ele chegue mais pertinho de mim não está enquadrado ela quer te ver de qualquer jeito um abraço estamos nos ajeitando aqui a Maria de São Pedro da Aldeia quer ver o Aloysio então um abraço para ela que está aqui participando com a gente pessoal da região dos lagos um grande abraço para vocês o Jorge Santos a Sandra Helena Cabral Rita Pimenta o irmão Atmos Angela Madeira um grande abraço Angela Lauren Brito Maria Nella lá da Argentina um grande abraço é uma grande divulgadora da Rádio Rio de Janeiro lá na Argentina Maria Nella Denise Quarte Sônia Costa Cláudia Amoedo Bueno Rita Aparecida Fernanda Ribeiro Emília Ribeiro Leila Moreira enfim todo mundo que está participando com a gente um grande abraço o intervalo é rápido como diz Nelson Tavares já já voltamos debate da Rio este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro às sextas-feiras 7 e meia da noite a peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção o elenco é de primeira linha com Aline Francis Ariovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon nas três primeiras sextas-feiras de outubro 5, 12 e 19 às 7 e meia da noite no Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube o ingresso é 60 reais a inteira e meia entrada é 30 reais informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853 reserve na sua agenda o dia 11 de novembro vem aí o segundo feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro em Niterói no bairro de Santa Rosa pé pequeno no colégio Centrinho teremos várias atrações artísticas cantores corais músicos entre outros artistas os autores de Jauma Santos Marcos de Mário entre outros vão participar do nosso café literário coordenado pelo Henrique Fernandes às duas da tarde você já pensou em participar de um programa ao vivo é a chance no café literário teremos várias barracas com CDs lanches artesanados almoço e várias delícias gastronômicas dia 11 de novembro prepare-se divulgue se a sua casa espírita deseja colocar barracas entre em contato nos telefones 2601-3296-2620-7566 ou por e-mail sejaeditora arroba gmail ponto com a Baixada Fluminense é um lugar de gente trabalhadora que faz muito pelo Rio de Janeiro a Baixada contribui muito para o estado do Rio de Janeiro mas em troca recebe muito pouco no Senado vou apresentar projetos para cada município e para a Baixada como um todo um deles será a criação de uma zona franca na Baixada Fluminense vote César Maia 255 o senador que o estado do Rio precisa César Maia propaganda eleitoral gratuita coligação o Rio quer mais todos os dias muitas famílias perdem seus entes queridos na fila de espera é meu compromisso aprovar a lei que vai tornar todo brasileiro um doador de órgão automático peço o seu voto Daniel Cunha deputada federal 1530 a Universidade Pública da Educa de Caxias já é uma realidade vamos implantar o curso de medicina abaixar a tarifa dos pedágios implantar o centro de inteligência de segurança nas cidades Gutenberg Reis deputado federal 1516 preparado para fazer vote nos candidatos do PRB a deputado estadual vote 10 vote para deputado estadual aqui se lei 10134 Renova Rio Pastora Ruti Moraes estadual 10338 por um rio com mais empregos vote Alessandro Costa deputado estadual 10002 vote Soninha deputado estadual 10333 para deputado estadual vote Carlos Macedo 10100 é necessário coragem hashtag é necessário 10007 S&P 40 Carlos Mink 40000 A poluição nas empresas agride a saúde dos trabalhadores nossas leis e ações aboliram o mercúrio na indústria química o chumbo nas refinarias o cancerígeno amianto e o jato de areia e a silicone nos estaleiros navais a luta por tecnologias limpas defende o emprego saudável e o meio ambiente por mais recursos a ciência de tecnologia democracia cristã minha primeira ação como presidente da república será compra da casa própria com 100% de financiamento e zero de entrada esta ação terá três resultados imediatos casa própria para todos saindo do aluguel enorme crescimento da construção civil e do mercado imobiliário e geração de milhões de empregos sinais fortes sinais vote PR 22 eleito vou trabalhar para todos atenção especial as crianças idosos e a população mais humilde vote deputado estadual Pedro Brazão 22101 de uma educação pública de qualidade professor Luciano Dutra 22678 quero a segurança de volta eu sou o delegado federal Marcelo Bertolucci 22222 os clubes de baixo estão acabando não vamos permitir vote César Daflon 22551 Eduardo Paes tem mais propostas para a educação que toda mãe e todo pai sonham para um filho é que ele estude e siga o caminho do bem quando eu fui prefeito do Rio eu criei as escolas do amanhã e levei a educação em tempo integral para 200 mil alunos além de nove naves do conhecimento com ensino de informática e ciências eu vou criar um ensino médio do amanhã com educação em tempo integral para nossos jovens e foco no primeiro emprego pode me cobrar Eduardo Paes Governador 25 13 horas e 31 minutos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes estava aqui falando com Nelson Tavares que o intervalo lá do momento com o Jonas de Anjos isso é mais rapidinho aqui é mais demorado aí o povo do Facebook vai embora voltem amigos do Facebook então estamos de volta com o programa Debate na Rio todos que estão chegando sejam muito bem-vindos o telefone o telefone está aberto tem o telefone para falar com a Sheila e tem o WhatsApp para falar com a Sheila 3386-1400 3386-1400 estamos falando sobre o Cristo Consolador você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp no telefone 98486-7633 98486-7633 eu estou aqui na companhia de Aloysio Guidino Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares que aliás foi confundida que a nossa companheira confundiu o Aloysio com o Nelson o Aloysio ficou até honrado eu fiquei honrado sabe que eu pareço mais jovem a honra é minha pareço mais sábio as honras estão dadas aqui então a Maria lá de São Pedro da aldeia confundiu mas agora ela já sabe quem é quem vamos lá temos aqui muitas participações eu peguei uma aqui bem difícil aqui para o Aloysio cadê ela é a Luciana lá de Irajá a Luciana colocou o seguinte se o que nos desperta é a dor porque Jesus disse que o seu jugo é suave como podemos entender é quando Jesus fala se refere ao jugo ele está falando no cumprimento da lei então se você está cumprindo a lei que a lei está toda ela na nossa consciência nós trazemos a lei divina na nossa consciência se você cumpre a lei você não tem necessidade de despertar pela dor quando você não cumpre a lei você terá que ser despertado de alguma forma e a dor dói a dor dói e quando nós sentimos a dor nós procuramos uma saída para isso e a saída será o que? o cumprimento da lei e esse cumprimento da lei quando nós nos conscientizamos da importância e da necessidade de cumpri-la ela passa a fazer parte de nós e é cumprida normalmente sem maiores problemas sendo esse jugo o cumprimento da lei tornado leve respondido aí Luciano um grande abraço Miranda a Inalda da Penha ela colocou uma questão interessante aqui graças a Deus e a Jesus estou conseguindo levar o meu fardo com equilíbrio ontem ela assistiu uma palestra sobre depressão com o nosso querido amigo Valdenir Cruz ela disse que foi excelente a depressão tem sido um flagelo que está afetando a muitas e muitas pessoas uma coisa epidêmica a quantidade de pessoas com depressão e nós já falamos aí o Nelson comentou a questão do suicídio tem sido infelizmente muito grande então como é que a gente pode avaliar a questão da depressão em relação a esses ensinamentos de Jesus que Jesus diz que seu jugo é leve e o seu jugo e o fardo é suave então a pessoa que está em depressão ela não consegue enxergar ânimo motivação para sair dessa situação como é que o evangelho de Jesus dentro desse ensinamento que nós estamos trazendo aqui pode ajudar a quem está com depressão é quando se trata de depressão só sabe quem está nele eu nunca tive depressão eu não posso falar com propriedade mas o evangelho nos convida a ver com respeito todas as dificuldades de qualquer irmão então nesta encarnação eu não sofro de depressão mas depressão tem relação com as dores da alma então não é brincadeira não é brincadeira é algo que maltrata muito mas não é o outro que maltrata é cada um que maltrata a si mesmo porque o número de rebeldes na terra é muito grande então o número de deprimidos também não é porque a lei divina está registrada em nossa consciência todos nós temos um contato todos nós temos linha direta com Deus e pela nossa inabilidade incapacidade Jesus veio fazer essa ponte ninguém chegar ao pai se não através de mim mas nós nos recusamos tomar a medicação que ele nos orienta né aquelas criaturas que estão em depressão precisam de muito respeito muita dignidade muito carinho agora não podemos fugir a reflexão de que a depressão é uma cobrança do espírito a si mesmo é Nelson quer dar uma palavra sobre isso pode a depressão é um problema é tão grave que Joana de Angeles tem um livro específico sobre isso para que a gente dimensione a gravidade dessa dificuldade aquele que não vive ou que nunca teve a depressão como a Miranda bem o disse mas é que a Miranda tem um olhar equilibrado sobre a questão mas às vezes eles acham que aqueles que passam por depressão tem frescura não é possível que alguém porque não consegue dimensionar as limitações que a depressão pode causar mas também não pode ser ela uma espécie de desculpa que tira o indivíduo da necessidade de reagir a esse contexto porque senão ele fica nesse ganho secundário da doença se vitimizando indefinidamente então sim é uma questão grave o livro de Joana de Angeles acho que é superando a depressão não é? sim acho que é isso o nome eu acho que é uma leitura muito muito ajustada porque ela não apenas dimensiona a questão psicológica como também a questão espiritual ela consegue conjugar as duas coisas é só uma uma colocaçãozinha rápida a depressão ela quando está instalada ela já está instalada nós temos que tratar dela com todo carinho com todo amor compreensão etc agora hoje em dia e mais do que nunca nós estamos utilizando a tal de medicina preventiva certo e existe uma prevenção para que nós possamos evitar que entremos nessa fase de depressão e qual é essa medicina preventiva? é nós entendermos e nós praticarmos esse julgo que nós estamos falando aqui isto é cumprirmos a lei de Deus e nos dedicarmos a esse amor ao nosso próximo e trabalharmos nos ocuparmos com o bem é Jesus fazia não eu não sou Jesus ainda certo mas Jesus é meu guia e modelo então eu tenho que traçar os meus caminhos caminhar por eles de acordo com esse modelo que nós temos é esse Cristo consolador que nós estamos falando aqui que vai nos indicar os caminhos eu sou o caminho verdade a verdade é a vida certo então vamos adotar isso porque aí nós estaremos exercendo e exercitando essa medicina preventiva Eduardo já que o Aloysio enfocou a medicina preventiva a medicina preventiva começa na evangelização infantil não é? porque ela vai nos dar vai nos oferecer recursos e valores para que nós possamos ter um referencial na hora que a vida nos apresentar situações de um crescimento através de recursos mais drásticos que são experiências mais dilacerantes né? a Denise Lima Simerman está falando que já passou por isso um grande abraço Denise a depressão eu estou dando um enfoque maior nesse tópico porque nós estamos tentando trazer o tema o Cristo consolador e aquele que está em depressão ele precisa muito desse consolo e dessa força que o evangelho de Jesus traz o Aloysio falou muito bem e é necessário sim que aquele que está em depressão recorra à medicina humana também porque nós temos hoje remédios que auxiliam muito a tirar a pessoa da crise porque a depressão ela vai afetar todo o sistema neuroquímico cerebral as sinapses e é necessário em alguns casos de depressão severa a medicação receitada por um psiquiatra que é o especialista para tratar da depressão e que vai auxiliar a tirar a pessoa da crise não vai resolver o problema porque o que realmente vai tirar você efetivamente dessas situações que levam à depressão é aí sim é buscar esse jugo que é suave e esse fardo que é leve com Jesus não tem como nós fugirmos disso enquanto nós não buscarmos verdadeiramente seguir o evangelho de Jesus aí tem uma participação aqui de uma ouvinte que ela citou um livro o título do livro é interessante ela fala assim boa tarde irmãos querido Eduardo e turma do bem turma do bem foi ótimo né gostei turma do bem você é o Eduardo eu sou só o Eduardo turma do bem depois sou eu que é pronto vocês estão vendo aí eu estou aqui vamos lá olha o que ela disse estou lendo um livro chamado em seus passos que faria Jesus ela diz excelente livro pois é se refletirmos sobre isso saberemos como agir mas o nosso comodismo nos atrapalha muito ela colocou se estamos aflitos é porque não sabemos segui-lo e é interessante que um dia Chico Xavier perguntou a Emmanuel seu guia espiritual o que ele deveria fazer em determinada situação e o espírito Emmanuel disse para ele o seguinte Chico pergunte-se o que Jesus faria tente fazer o mesmo e aí Aloysio é por aí o nome do livro é sugestivo é por aí sim porque aquilo que nós acabamos de falar que Jesus na realidade é o nosso guia e modelo então se é o nosso modelo nós olhamos para aquilo que nós queremos ser é o modelo que nós temos que seguir e se é o nosso guia é aquele que nos orienta no nosso caminhar então essa pergunta o que faria Jesus é lógico que nós não vamos conseguir fazer exatamente o que faria Jesus mas nós temos uma orientação para nos esforçarmos para que cada vez mais nós consigamos nos aproximar e fazermos algo mais próximo daquilo que faria Jesus porque esse é o nosso caminhar Aloysio fazer essa pergunta nos conecta com Jesus porque nós vamos entrar na sintonia e vamos ser bem inspirados para lidar naquela situação e aí volta aquela questão que os ouvintes colocam mas eu não sou Jesus exatamente a Aloysio colocou muito bem Kardec perguntou aos espíritos questão 625 Jesus é o guia e modelo da humanidade então não adianta a gente usar como justificativa de que nós não somos Jesus para que a gente não busque fazer aquilo que ele ensinou isso é possível não é Nelson? e praticou e praticou é indispensável exercitar é claro que a gente só consegue pensar como Jesus se nós tivéssemos o psiquismo que ele tem mas eu só terei essa condição e eu concordo absolutamente com Aloysio se eu me dispuser a fazer esta caminhada porque se eu usar isso não sou Jesus como desculpa para não caminhar eu não chego nunca só chega a meta quem dá o primeiro passo Allan Kardec aqui na questão 625 de O Livro dos Espíritos ele perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo quer dizer para que a gente procure se espelhar e fazer o mesmo e aí os espíritos responderam Jesus só isso é a pergunta que tem a resposta mais curta e mais profunda do livro dos espíritos e aí Kardec comenta essa resposta dizendo o seguinte para o homem Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra o espírito divino o animava quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus o tem transviado ensinando-lhe falsos princípios princípios isto aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos de terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da alma da vida da alma com as que regem a vida do corpo muitos são apresentados como leis divinas simples leis humanas instituídas para servir as paixões e dominar os homens isto é quando nós misturamos o nosso egoísmo o nosso orgulho a nossa vaidade com as questões divinas é por isso que nós não conseguimos encontrar essa suavidade do jugo da lei e o fardo mais suave não é isso Miranda? sai um caldo de orgulho de paixões de inferioridade não de Jesus é porque muitos questionam mas eu frequento o centro espírita eu frequento a igreja a minha vida só piora não adianta nada a gente está esperando o que Nelson? as pessoas estão frequentando a casa espírita e se revoltam porque dizem que a sua vida não vai pra frente o Aloysio também quer falar sobre isso a Miranda também vamos pela ordem pela ordem pela ordem ordem no plenário vamos lá olha só não adianta a gente frequentar a casa espírita a gente vai a casa espírita para receber e assimilar ensinamentos orientações que a espiritualidade nos traz nos disponibiliza através de companheiros nossos mas não adianta só isso nós temos nós temos é que nos esforçamos para colocar em prática aquilo que nós aprendemos certo porque se nós não colocamos em prática é até pior porque nós temos um agravamento das penas quando a gente sabe a gente vê que a pessoa faz alguma coisa conscientemente sabe e não não pratica aquilo é a mesma coisa para conosco nós vamos a casa espírita aprendemos e temos que nos esforçar para colocarmos em prática os ensinamentos é o jugo suave que nós estamos aqui nos referindo Nelson a percepção dessa leveza do jugo tem a ver também com a percepção do tempo você já deve ter ouvido que o tempo não passa da mesma maneira para todo mundo se você tem alguma coisa muito importante para acontecer parece que o tempo não passa se você está vivendo um momento muito especial o tempo parece que passa muito rápido é a percepção do tempo que muda e não o tempo cronológico em si a mesma coisa é essa leveza a que se refere o jugo suave a gente tem os ensinamentos eles estão aí disponíveis agora a maneira como você absorve e vive isso vai depender de cada experiência Miranda a gente está comentando sobre essa questão das pessoas que questionam que apesar de frequentarem uma igreja uma casa espírita sua vida não vai para frente parece que só dá tudo errado e aí vem toda aquela revolta e é como se Jesus realmente tivesse abandonado e aí nós ainda gostamos de ficar muito na zona de conforto e Jesus se ele não faz propaganda enganosa ele nos convida a sair da superficialidade nós vamos observar que aquelas criaturas que se dedicam e buscam uma fidelidade ao bem essas não tem do que reclamar né quando foi colocado que não agia fica difícil agir como Jesus age mas nós vamos refletir o seguinte nós temos um exemplo Hipólito Leão Denizar quando foi estudar em Verdun com Pestalozzi ele buscou aproveitar o máximo tudo que estava ao alcance dele e ele foi tão fiel no aprendizado que ele substituiu Pestalozzi quando se fez necessário né então se nós queremos de verdade interiorizar a mensagem do Cristo temos que priorizar aquilo que é essencial e sair da superficialidade nós temos que sair da zona de conforto lembrando que o corpo vai virar lama mas a bagagem que nós vamos levar e as marcas que as lições nos trouxerem ninguém vai nos roubar é por isso que ele nos convida a recolher valores onde a traça não corrói a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba mas nós gostamos de ser aquelas bactérias que gostam muito de comer de beber e de gozar então não nos percebemos espíritos e os valores da alma quando nos chegam nós fugimos nessa fuga tem vários fatores tem o pânico tem a depressão tem outras coisas mais tem muita gente aqui falando sobre a questão da depressão a Vera da Tijuca disse que teve depressão está fazendo tratamento há sete anos tanto com o médico quanto no centro espírita e está praticamente curada e agradecendo aqui pelo programa nós que agradecemos Vera por você estar conosco a Luciana de Irajá pergunta ainda ao Aloísio mas só para corrigir não é que sejamos bactérias agimos como tais exatamente eu olhei para o Eduardo aqui e eu vi uma bactéria gente ele hoje está impossível mas vamos lá deixa eu vou eu vou ficar aqui em nome de Jesus vamos lá Aloísio concentre-se vamos lá Luciana de Irajá Aloísio é correto dizer que se cumprirmos a lei divina não haverá mais dor? eu diria que quando nós conseguirmos cumprir efetivamente a lei divina nós não temos necessidade da dor a dor não é castigo a dor não é aleatória a dor tem sempre uma razão que é aquilo que nós até de uma forma jocosa falamos é um despertador certo? é um despertamento para cada um de nós se nós não precisamos já estamos acesos despertos nós não precisamos da dor então isso é que nós devemos buscar sempre cada vez mais cumprirmos a lei divina mandar um abraço aqui para muita gente participando querido aí o Diego o grande Diego hein? Diego Mato está assistindo Luciana Rodrigues Patrícia Dutra Maíra Monteiro esposa do nosso saudoso Gerson Monteiro que está sempre aqui com a gente ainda espiritualmente nos auxiliando Sandra Bárbara a Cíntia Carute a Gesil Dalmeida Patrícia Dutra Cláudia Amoedo Alexandra Lima Cristiana Teixeira Nascimento pessoal também aqui do WhatsApp é a Estela Caldas a Rosângela Costa do Rio Cumprido é tem uma companheira aqui que eu acho que ela não se identificou ela está pedindo que a gente ore pela Cizinha da Silva é na oração de desencarnados completando sete dias que a família está sofrendo muito com o desenlace dessa companheira é mais um motivo para a gente lembrar de Jesus é Nelson a questão de que Jesus mais do que ninguém mostrou que a vida continua não existe morte esse é um dos principais ensinamentos da doutrina espírita por maior que seja a dor do afastamento ela não é definitiva a morte não existe a invisibilidade da presença é que se mostra presente Anitta Lima um grande abraço o Augusto Girajá ele fala aqui da separação do joio e do trigo um grande abraço Augusto está sempre participando a Jandira de Guadalupe dizendo que o programa está ótimo Sérgio lá de Nova Iguaçu Valdinir de Lilópolis a Jaira Machado de São Gonçalo é a Deise que está aqui mandando um monte de mensagens dizendo que o programa está ótimo está rindo aqui com a gente também ela também com depressão também fazendo tratamento está melhorando isso é que é importante a gente buscar ajuda a Jaqueline mandou mensagem só para dizer que está aqui dizendo que é um número novo dela vamos aí as considerações finais e já que falamos tanto em depressão hoje tem momentos com Joana de Ângeles e aí Nelson Tavares e Maria de Fátima Miranda às cinco e meia isso 17h30 todas as segundas-feiras bom eu queria dizer a vocês que vocês relativizassem toda a dor que sofre porque como eu disse só o tempo mostrará o que de verdade esse momento da tua vida representa na tua trajetória no momento confia confia como estuda porque o estudo nos traz clareza já que a fé que o Espiritismo propõe é uma fé raciocinada vai a uma casa espírita busca auxílio faz o tratamento que te recomendarem e certamente você estará assistido Maria de Fátima Miranda a Patrícia Dutra diz assim Miranda não tem mimimi gratidão não tem o que mimimi mimimi vai direto ao ponto na lata Deus seja louvado meu Deus quanto tempo mais no umbral vamos lá e aí Miranda suas considerações finais eu vou usar a palavra dela gratidão sabe porque na hora da dificuldade se olharmos a volta o socorro chegou primeiro Aloysio Guigino é nós temos que ver aí esse tema de hoje é muito interessante para que nós nos conscientizemos cada vez mais com mais certeza de que o Espiritismo na realidade é o grande consolador prometido por Jesus e esse consolador ele nos mostra caminhos e nos fortalece para que nós possamos chegar a nossa destinação vamos buscar em nós as forças que temos para caminharmos e conseguirmos superar as nossas dificuldades a Cláudia Moedo diz aqui assim concordo sobre essa cobrança interna devemos aprender o auto perdão estamos aqui para aprender Joana fala muito sobre isso da necessidade do auto perdão temos muitas pessoas que se cobram de uma forma muito dura e isso traz mais sofrimento a culpa o remorso vamos olhar para frente porque Jesus sempre abriu a porta ao arrependimento e a oportunidade para todos aqueles que buscassem seguir a lei conforme Aloysio colocou aqui a lei de Deus ele dizia vai e não peques mais então procuremos tentar errar o menos possível seguindo aquilo que Jesus ensinou lembrando que ele disse no mundo tereis aflições ele nunca nos enganou a vida na terra é difícil mas ele diz eu venci o mundo vós sois deuses vós sois a luz do mundo podeis fazer tudo que eu faço e até mais um dia chegaremos lá muita paz a todos até o próximo debate na Rio quinta-feira com o André Afonso Monteiro muita paz debate na Rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade é um do Clube da Fraternidade